O homem mais ágil, mais rápido, mais vibrante deste país, Eduardo Suplicy, vai! Seque a teste de 2011, começando em grande estilo com o senador mais querido de todo o Brasil, o senador Eduardo Suplicy. Bom dia! Papel. É a primeira vez que nós estamos fazendo o Seque a teste de 2011, vou pedir que a gente energize e faça positivações energéticas juntos, pode ser? Então vamos lá. Agora... Solta. Tuf! Brasil. Yo! Suplicy, que prazer. Há muitos e muitos anos ele trabalha na política. Começou quando, senador? 1978. Tu não fica cansado, às vezes você não quer mais, chega dessa vida. Olha, é bom a gente ter feito tantas coisas que valeram muito a pena. E eu não fiz nenhum filho, olha aí. O senador também já foi boxeador, até hoje ele sabe dar um choquinho, né? Como é que é? Ele ainda sabe dar... Oi! Opa! Eu tenho um jingado, quer ver? Eu vou só mostrar um pouquinho do swing do senador. Ai! Ai! Peraí, eu quero notar, eu quero notar. E tem isso, o secretário do senador Eduardo Batalhão, o Simplesi, com a pergunta número bom! Categoria na tela para o senador escolher dar uma dedadinha aqui e está passando aqui debaixo do seu... Muito bem. A categoria é que filme é esse? Nós vamos visualizar agora, de acordo com as novas regras do Secret Test, um trecho de um filme conhecido e o senador terá um segundo, ou melhor, o tempo que ele quiser, para poder nos dar o nome correto deste filme. Você já viu alguma mulher fazendo uma coisa dessas, assim? Eu nunca vi. Mas esse filme eu não... Eu não assisti, eu não... Dá um nome, pelo visto pode ser, sei lá, Garganta Profunda. Peitos que rebolam, velho. Peitos que rebolam! A resposta do senador Suplicy está errada. Eu sei que não é o certo porque eu não assisti esse filme, não. Eu vira a rainha das trevas, passa na sessão da tarde, acredite, senador. Muito bem. Pergunta número 2. Categoria na tela para Eduardo, Matarazzo, Suplicy. Ah, muito bem. A categoria é música. Nós vamos soltar um trecho de alguma música muito conhecida e o senhor completa. Som na caixa DJ do CQC. Mas sabe o que é? Eu não vou saber como é. Enquanto Mônica... Qualquer coisa. Enquanto Mônica namorava. Eu não sei. Enquanto Mônica namorava. Está errado. Vamos ouvir o certo agora. Enquanto Mônica tomava um banho, é isso? Mônica tomava um conhaque. Ah, o conhaque. Ela tem problemas com a bebida. Ah, bom. A gente está no número 3. Categoria na tela para o senador, Daráquilo Cruzado de direita, na categoria Baflitt. Quem disse isso? Penso. Logo, existo. Existe. Pessoas que certamente não foram. Angela Bismarck. Logo. Você quer que eu descarte essa e faça outra? Descarte, então. O nome completo era? O senhor gosta de Nenê? O senhor gosta de Nenê? Nossa, ele cresce assim. Nenê. E quer que eu descarte essa? É Descartes. Olha, acertou. Como? Que pode, tá? Exata. Te ajudei, senador. Você mergulhou mesmo. Essa foi pela renda básica de cidadania que o senhor conseguiu aprovar, viu? Parabéns. Muito obrigado, viu? Essa estava te devendo essa daí, viu? Isso é verdade. Pergunta número 4. Categoria na tela. Senador Eduardo Suplicy. Ah! De esquerda. Uh, de esquerda. Agora, de acordo com as novas regras do Secreteste, nós vamos mostrar uma imagem histórica e você vai ter que dizer em que contexto ela foi feita. O que representa esta imagem histórica? Será este o episódio histórico em que, nas Olimpíadas na Alemanha e em Berlim, o grande campeão olímpico negro se sagrou campeão para desgosto do Hitler? A resposta está errada. Isso aconteceu nos Jogos Olímpicos da Cidade do México de 1968, quando ídolos esportivos negros ganharam seus reconhecimentos e fizeram um sinal de protesto, que é o típico sinal dos Black Panthers. Senador, agora que são elas, porque é a hora da pergunta número 5. E de acordo com as novas regras do Secreteste de 2011, o critério é responde ou paga? Eu vou mandar uma pergunta. Se o senhor achar que está à altura da resposta, pode responder. Preparado? Estou preparado. A pergunta número 5 é, qual o nome das meninas superpoderosas? Responde ou paga? Eu não sei. Então, prefere pagar? Então, pago para ver. E o desafio do senador Suplicy agora é, virar cinco vezes esta panqueca, sem deixá-la cair jamais. Pref. Pref. Uma, 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 uma. Eee, duas, duas. Está esnobando, olha isso. Uou. Quatro. Cinco. Yeah, conseguiu. Pega, essa não passou, acabou. Pronto, já conseguiu. E o resultado do Secreteste do senador Eduardo Suplicy é 37 pontos. Acabou o Secreteste do senador Suplicy. Senador. Como desafio final, eu vou lhe dar dez segundos, continuar a fazer um discurso de encerramento, sem usar em nenhum momento as palavras Brasil, povo ou renda básica da cidadania. Um, dois e já. É muito importante que nós coloquemos todos os nossos esforços para que haja paz no mundo. E hoje... Já acabou. Sensacional. Olha, é um momento histórico, como eu disse. É a primeira vez que um senador da República participa. E outro momento histórico, o senador Suplicy está em primeiro lugar. É. É incrível. Eu gostei muito da resposta. Tetas que rebolam. Ele se confundiu um pouco as partes do corpo aí. Ah, e o detalhe. Quando participou, ele não roubou, hein, gente? É. Claro. Senador, já que tivemos um, vamos chamar o Renan Calheiros. Para participar do secretário? É claro que no fundo é o inferno, ele vai se sentir em casa. Vamos providenciar. Agora é o...